Lindo, uma quinta posição para você, no final da prova, vim brigando ali pela quarta colocação, e no final das contas, um pódio, somando aí pontos preciosos para o campeonato. Foi uma corrida muito boa, acabei bater no alto, se não merece sair da fora da pista, fui buscando, passei duas pessoas de novo, passei, saí de frente aqui na última curva, e o Mário Salles acabou de ir passando no último sentido da pista. Valeu garoto, parabéns, nos vemos em Goiânia. Mário Salles, quarto colocado, Marinho, quarta colocação, nos últimos metros. Fala um pouquinho pra galera do que foi essa corrida, e fala da sopra passagem no finalzinho da corrida. A gente começou a desfrutar ali, daqui a pouco ele saiu pra fora, que ele bateu a moto no CB10, eu passei ele, passou de volta, daí a gente começou a desfrutar. Depois eu passei o CB10 e fui junto com ele, daí aqui no finalzinho, eu passei ele, pegando o barco. Parabéns, esse é o Mário Salles, grande garoto, pequeno do tamanho, mas pilota demais. Terceira colocada, deixando que o goiânia vem pra cadeira. Valeu, terceira posição, disputando ali com o Felipe Macan, chegou a passar o Macan, e depois ele ultrapassou novamente, enfim, uma corrida intensa, com grandes disputas entre vocês. Parabéns pelo terceiro lugar e fala um pouquinho pra galera da boa corrida hoje. E eu quero também falar que eu tô muito feliz, porque meu irmão de novo é o Mário Salles, e eu fui cada vez melhorando em cada volta, e cheguei nele, mas no final ele acabou passando na bandeira primeira. Eu quero agradecer os meus pais, eles se sacrificaram muito pra estar aqui, e meus patrocinadores, ele é de cortes, e faz isso, obrigada. E eu quero também falar que eu tô muito feliz, porque meu irmão de novo é o que ele pode. Beleza, parabéns garoto, show! Felipe Macan, segunda colocação. Felipe, a largada não foi tão boa assim, o Bruno acabou abrindo logo no comecinho, e se você tiver uma diferença em torno de 3 segundos, você tentou tirar, daí essa sua disputa com o Alexandre acabou fazendo com que você ficasse cada vez mais longe do Bruno. Mas enfim, uma segunda colocação, e pensando em campeonato principalmente, fazendo as contas ali, uma segunda colocação muito boa. Parabéns! Primeiramente quero agradecer a Deus por essa vitória, e também ao Kajiru, que é meu treinador. Na volta de apresentação, eu quis fazer uma boa largada, aí na volta da corrida eu não consegui largar bem, aí ele ficou disputando, aí ele acabou enrolando e não conseguia abrir. Eu quero agradecer também uma forrada em todos os que estão acontecendo aqui no Brasil. Valeu, garoto! Nos vemos em Goiânia! Vem pra cá, Bruno Gonzalez! Bruno, parabéns duas vezes pela vitória, pelo aniversário, lhe dando de ponta a ponta, fazendo uma corridaça, e cada vez mais a briga também pelo Governado. Parabéns! Primeiramente eu queria agradecer meu pai e minha mãe, porque eles tornaram tudo isso possível. Eu queria ajudar, queria agradecer todos os anjos externos, e eu adorei a corrida. Gostei muito que eu, meu irmão, e eu amo aquilo mais de novo, então pra mim, tá feito. Valeu, garoto! Parabéns! Até a próxima!